Branca de Neve Espelho, espelho meu, existe uma mulher mais bela do que eu? E o espelho sempre respondia que ela era a mais bela de todas. Enquanto isso, Branca de Neve crescia e se tornava cada vez mais formosa, com a pele alva como a neve, os cabelos negros como a noite e a boca vermelha como o sangue. Assim, um dia, ao perguntar para o espelho, a madrasta recebeu uma resposta. Minha rainha, a senhora é realmente muito bela, mas agora, Branca de Neve é a mais bonita de todas. Furiosa, a madrasta mandou um de seus servos sequestrar Branca de Neve e matá-la na floresta, trazendo seu coração como prova de sua morte. O servo, com pena da jovem, ordenou que ela fugisse e logo o coração de um veado que passava mal no local foi retirado. E assim ele levou para a madrasta. Branca de Neve, então, passou a viver na floresta e fez amizade com os animais. Um dia, ao caminhar, se deparou com uma casinha muito simpática. Ela entrou na casa e viu sete camas pequenas. Cansada, a jovem adormeceu em uma das caminhas. A casa era o lar de sete anões que, durante o dia, trabalhavam em uma mina. Ao voltarem para a casa, encontraram Branca de Neve dormindo e ficaram muito felizes. A jovem despertou e contou sua triste história. Os anões prometeram ajudá-la e ela ficou morando com eles e fazendo as tarefas de casa. Um dia, a madrasta, ao perguntar para o espelho sobre sua beleza, descobriu que a enteada ainda estava viva. Ela, então, decide se disfarçar de velha camponisa e vai até a floresta para oferecer uma maçã envenenada para Branca de Neve. A moça dá a primeira mordida e logo cai, desfalecida. Ao ver que tinha conseguido o que queria, a madrasta má foge. Os anões, ao retornarem para casa, avistam a bela Branca, caída no chão. E ficam muito tristes. Eles, então, a colocam em uma caixa de vidro no meio da floresta para poderem sempre admirar a sua beleza. Passando um tempo, surge um príncipe com seu cavalo branco ao ver a linda moça adormecida. O jovem não se contém e lhe dá um beijo. Nesse momento, Branca de Neve desperta do encanto e se apaixona pelo príncipe. Os dois se casam e vivem felizes para sempre.